Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui na Orla Central de Itapema, nessa orla que é linda demais, é maravilhosa, essa praia aqui é uma delícia, vocês não fazem ideia. E a orla aqui está muito bem estruturada, a gente tem aqui um calçadão sensacional, onde você pode passear de bicicleta, fazer a sua caminhada ou simplesmente vir aqui, sentar no final do dia e ficar apreciando o mar, que aqui é maravilhoso. Aqui não, na orla toda aqui de Itapema o mar aqui é maravilhoso, mas eu estou aqui por uma razão bem especial e bem específica, eu quero falar com vocês sobre um dos endereços aqui de Itapema, que certamente vai ser um dos endereços mais nobres do município. Mas por que isso Fabrício? Por que essa nobreza toda? Porque nesse endereço, nessa rua, nós teremos empreendimentos simplesmente fantásticos, super sofisticados, com uma arquitetura totalmente diferenciada e arrojada, e vão sair aqui na rua 149, aqui no município de Itapema. Vai ser com certeza, mais uma vez frisando, um dos endereços mais nobres da cidade. Os dois empreendimentos de duas consultoras muito consolidadas, mas hoje eu quero falar com vocês sobre um desses empreendimentos, de uma consultora que já tem 25 anos de mercado, que já tem uma bela história no mercado aqui de Itapema, é bastante conhecida, inclusive o proprietário da consultora, ele é bastante conhecido e respeitado no meio da construção civil. E esse empreendimento vai se chamar 25 aqui em Itapema. É um empreendimento comemorativo aos 25 anos, 25, 25 anos, dessa construtora aqui no município. Construtora que já tem um legado, já tem uma história muito bacana aqui em Itapema. E esse empreendimento com certeza vai fazer jus à construtora e jus ao histórico dessa construtora, de empreendimentos que são muito bem recebidos no mercado e que tem uma boa liquidez no momento de uma revenda. Esse empreendimento vai ficar aqui, em frente, aqui, onde a gente tem esse Itapume, esse Itapume preto. Ele vai ficar aqui a 50 metros do mar, é muito perto da praia, ele ficou muito perto da praia. E eu vou deixar vocês hoje, hoje eu só vim mostrar o local onde ele vai ser implantado, que vai ficar muito bem localizado. E eu vou deixar pra vocês hoje um vídeo institucional da construtora, onde você vai poder ter um spoiler do que vai ser esse empreendimento. Esse vídeo ficou bem legal, eu tenho certeza que você vai gostar. E já deixa eu te falar, se você gostou desse empreendimento, se você gostou dessa localização, se você quer ter o seu endereço nessa, que com certeza vai ser uma das ruas mais nobres do município de Itapema, e entre em contato comigo através desse número que está ficando aqui embaixo, que eu retorno pra você passando toda a informação de como você faz pra poder ser um dos futuros proprietários aqui desse empreendimento, que vai ser o 25. Deixa eu te falar uma coisa, itens de acabamento, itens de construção, itens tecnológicos, cara, é coisa que realmente está na vanguarda da construção civil aqui de Itapema. E nesse empreendimento a gente vai ter todos esses itens. Mas com certeza isso vai agregar muito valor e vai gerar uma excelente liquidez futura desse empreendimento. Então curte agora o vídeo institucional da construtora e gostando, não deixe de me ligar, que eu vou te passar maiores informações e mostrar pra você como você pode ser um dos futuros proprietários aqui desse empreendimento maravilhoso, o 25 da construtora Triad, aqui no centro de Itapema. Tá bom? Que Deus abençoe você, sua casa e a sua família. E agora fique aí com o vídeo da construtora. Forte abraço, valeu! Forte abraço, valeu! Tchau! E aí Música Música Música